Música 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Bom dia. Obrigado. 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 Tudo vivo. Obrigado. Eu mesmo sou o Joke L.V. Meis. Eu sou a manter em frente à sociedade, em frente à loa, em frente à toda a Guinéu para me respeitar os principais da trai. Para me marchar na l'ode, para não respeitar a trai. Para me marchar na l'ode, para não respeitar a trai. Eu me trai, é para todo o malheur. A bobo. Eu sou o Joke L.V. Meis. Eu não sei se que a trai. Eu sou o Joke L.V. Meis. 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 E me mande pou nou akompanyi mwen na travay la. E me ban nou, tout respec nou. Mwen kondane pou m trahay ansama vek nou nanro Guiné. Aí, vovô, se trai! 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 Aí, vovô! Aí, vovô, se trai! 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 Aí, vovô! Aí, vovô, se trai! 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 Amém. 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 Amém.